O limite do amor. Eu achei muito interessante esse trecho. A live não continua aqui, tá pessoal? As lives que a gente faz fica em um outro canal. Antes de entrar no assunto, se nós somos, nós humanamente falando, somos capazes de amar o seu próximo, mesmo ele sendo um pecador, vamos falar um pouco sobre os limites do amor. O que é limite? Será que tem limite para amor? Para nós humanos existe um limite, que é a nossa capacidade. Nós não temos capacidade de amar um ser como Jesus amou. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas, tá aqui até coloquei, ajustador lhe abandona. Esse aqui é o primeiro trecho para essa parte. A morte mental ou intelectual preste atenção. A morte mental ou intelectual ou da mente. Quando os circuitos vitais da administração ajudante mais elevada são interrompidos por meio de aberrações do intelecto, desculpa, por meio de aberrações do intelecto ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro, um dano cerebral. A pessoa sofreu um acidente, teve um dano no cérebro, uma lesão cerebral. Então, a pessoa ou por aberração do intelecto, que vamos falar sobre esse tema aqui um pouquinho mais pra frente, ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro. E se essas condições ultrapassarem certo ponto crítico de irreparabilidade, o ajustador residente é imediatamente liberado para partir para Divington. Aí a pessoa, ela praticamente fica sem a partícula de Deus dentro dela. Mesmo estando viva? Mesmo estando viva. Aí são esses dois tipos. Tipo assim, a pessoa sofreu uma lesão mental, né? Ela sofreu uma lesão mental. Eu bati com a cabeça no chão. É por isso que agora você vai entender. Por que que eu boto minha esposa aqui? Porque ela tem as dúvidas que vocês podem ter e talvez não falem. Mas ela tem coragem de falar e meter o dedo na minha cara e falar. Que nem a pergunta aqui. Mesmo estando vivos? É. A pessoa pode perder o ajustador, o ajustador pode abandoná-la, mesmo estando viva. Nessas duas circunstâncias. É... Cadê? Aberração do intelecto ou uma destruição parcial do mecanismo cérebro, uma lesão cerebral. Agora, depois tem aqui o discorrer. Vamos terminar de ler para poder entender. Ah, pô. Fiquei curiosa lá de cima. Cadê? Sobre aberração. Quero saber o que é aberração. Vamos falar. Mas a Namá perguntou interessante. Não entendi, Leandro. Ela fica vegetando nessa situação. Por exemplo, Namá, você tem uma morte parcial do cérebro. Tem pessoas aí que acontecem acidentes que passam o vergalhão. Um exemplo, né? Bater um vergalhão no cérebro, a pessoa lá... O cérebro não vai ter mais funcionalidade. Vamos ler aqui que você vai entender. Ó, aqui, ó. Nos registros do universo, uma personalidade mortal é considerada como tendo encontrado a morte quando os circuitos mentais essenciais da vontade de ação humana, ou seja, enquanto o cérebro está ali praticando a vontade de ação humana, ele está vivo. Mas quando os circuitos mentais essenciais da vontade de ação humana tiverem sido destruídos, e novamente, isso é morte, a despeito da continuação de funções do mecanismo vivo do corpo físico. O corpo sem a mente voletiva, a mente não tem vontade, não mais é humano. No entanto, de acordo com a escolha anterior dessa vontade humana, a alma de tal indivíduo pode sobreviver. Depois vai vir pra cá, ó. Aberração do intelecto. Entendeu, Namã? No caso da lesão, ela ainda terá a chance de sobreviver eternamente. Sim, terá a chance. A alma dela pode sobreviver. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu já fiz as minhas escolhas morais, o ajustador sabe disso, entendeu? Ele sabe o que eu queria, e aí eu, sei lá, estou de moto, pilotando, tal, indo pra algum lugar, sofro um acidente, bato minha cabeça numa parede e sofro um dano cerebral. As minhas funções volitivas mentais não vão estar mais ativas, eu posso vegetar, como a Namã mesmo lembrou. Não é bem a morte cerebral, dona Nilza, é como se tivesse o cérebro trabalhando de uma forma muito pequena. A morte cerebral já é definitiva, morreu. Mas o cérebro da pessoa não faz com que ela tenha vontades, entendeu? Por exemplo, eu não consigo mais fazer com que o cérebro trabalhe pra poder satisfazer as minhas vontades. Não crio uma vontade, o cérebro tá danificado. Rafael Silva da Conte V, seja bem-vindo, meu amado. Fique à vontade aí se você estiver assistindo a nossa live, muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal, ok? Então, a gente não tem mais essa vontade baseada pelo cérebro. Aí, nessa situação do dano cerebral, a pessoa que fica vegetando ou que ela fica ali, sabe, não tem reação, ela não tem mais como agir sobre o seu corpo, tomar atitudes, o ajustador não tem mais o que ajudá-la. Então, ele pode ir embora, ele é liberado, ó, tranquilo, o trabalho foi feito, você pode ir embora. Mas no meu caso, a minha alma, eu já tinha feito uma escolha. Morri! Maria Aparecida, muito obrigado, Ana Maria, fique à vontade, tá? Seja bem-vindo aí por ter se inscrito no nosso canal e ter definitivamente saído da Matrix. Então, a gente, automaticamente, já fez a escolha e depois que houver a nossa morte física definitiva, a nossa alma sobrevive. Aí, se os anciãs dos dias julgarem que, olha, o Leandro, ele já tinha feito a escolha moral dele, ele já tinha entendido o significado, o caminho da eternidade, houve um acidente lá, o cérebro dele ficou danificado, mas, por mais que ele teve esse período de sua vida volitiva, interrompida, ele ainda assim tinha todos os preceitos de continuar a vida eterna. Ajustador, chega mais aí. Você que é o ajustador do Leandro, ó, se tu quiser, tu pode acompanhar ele aí, cara, porque nada mudou. Ele já tinha feito a vontade dele, já tinha feito as escolhas dele, entendeu? A alma sobrevive. Agora, vamos para a parte Petrovsk-Spalovskis. Seja bem-vindo, meu amado. Muito prazer ter você aqui novamente. Tá meio sumido você, hein? Márcia, eu falei errado o nome da senhora? Me desculpa, dona Márcia. Roberto Wagner de Jesus. Seja bem-vindo, meu amado. Prazer ter você aqui, tá? Se quiser deixar a pergunta, é só deixar aí que depois a gente vai subir pra poder ir respondendo. Namá, então a eutanásia não seria homicídio de acordo com o livro de Urântia? Não sei. De acordo com o livro de Urântia, eu não sei, porque eu não estudei essa parte, Namá. Eu sei que, na minha opinião... Bom, pra fazer uma eutanásia vai interromper a vida da pessoa, né? Mas aí que tá, cara. A pessoa tá vegetando. A pessoa vai fazer mais o quê? Mas ainda assim... Não, sim. Eu não tô nem perguntando a pessoa vai fazer mais o quê. Então o quê? Então... O quê? O que você acha? Cara, sei lá. Eu tô achando bem louco. Diga você e não o livro de Urântia. O que você acha? Você acha... Eu tô abismada, porque... Você acha que a eutanásia não seria um homicídio... Não, sim. Seria um homicídio, portanto eu tô falando. Mesmo se for uma eutanásia, a pessoa interrompeu o ciclo de vida dela. Então, pra mim, seria sim um homicídio. Uma eutanásia pra mim seria um homicídio. Mas em compensação, pô, cara. A pessoa sofreu uma lesão no cérebro. Não tem ajustador? A pessoa tá vegetando ali? A alma continua. Tá, a alma continua ali parada. Isso. Aí a Anamala levantou um tema muito importante. Que isso aí pode causar especulações horrendas. Então, a eutanásia, na visão do livro de Urântia, não seria um homicídio. Porque o ajustador já foi embora. Se o ajustador chegou ao ponto de ser liberado... Será que a pessoa já é considerada como morta? Sei, cara. Não vai voltar? É um dano cerebral? Aí, é o que eu falei. A eutanásia, na minha opinião, minha opinião, eu, digo eu e não o livro de Urântia. Nesse ponto, Namá, eu concordaria que lá na frente, os Anciãs dos Dias poderia considerar como se fosse amor àquela pessoa que tá ali vegetando. Então, no meu ponto de vista, e se for analisar pela essa questão desse ponto aí do livro de Urântia, já que o ajustador foi liberado, significa que não tem mais chance nenhuma. Mas aí é que vem a grande questão. Como saber quando o ajustador foi liberado? Pois é. Entendeu? É por isso que eu falei. Digo eu e não o livro de Urântia. Eu sou humano. Eu posso especular com a minha mentezinha de primitivo, de mortal. Agora, eu não vou poder julgar, né? Os Anciãs dos Dias, eles são os nossos juízes. Não tem o dia do julgamento? Todo mundo vai ser julgado quando chegar naquele grande dia. Porque quem tá lá no grande dia, os juízes, são os Anciãs dos Dias. Entendeu, meu querido? Eles que estão lá pra poder julgar, gente. Não é Jesus, não é Deus. Porque nem Deus e nem Jesus estão teoricamente habilitados a nos julgar. Ah, mas é Deus? Por que Deus não vai me julgar? É. Eles não conseguem julgar a nós porque nós somos criados por eles. Então, a misericórdia deles já é infinita. Tipo assim, você já chega absolvido lá. Entendeu? Então, ele não pode te julgar. Então, pra essa função, foi criado os Anciãs dos Dias, que eles julgam os humanos mortais. Entendeu? De ascendente. Que Deus nem Jesus Cristo não pode julgar a gente. Impossível. Eu vou chegar. Você já vai chegar lá absolvido já. Meu filho. Não, não. Não, eu peguei uma pequena. Não, minha misericórdia te cobre. Não. Não é nem misericórdia. É o amor. Que existe diferença entre misericórdia e amor. O amor do Pai, o amor de Deus, ele não perdoa seus pecados. Ele extermina seus pecados. Ele faz com que não existisse. O amor dele é superior à misericórdia dele. Entendeu? Então, o amor divino é algo que, pô, é incompreensível pra gente. Não tem como mensurar uma coisa assim. É por isso que doação de órgãos se dá a morte cerebral. Morri! Um canal qualquer se inscreveu. Seja bem-vindo no canal qualquer. Fique à vontade aí, meu querido. Se estiver na nossa live, deixa aquele ok aí pra gente saber que você tá participando com a gente. Isso aí é a parte do... Eu quero ser julgada por minha mãe. Pois tem muitos pecados aí de mim. Minha amada, entendam a coisa. Os anciãs dos dias, eles foram criados pra poder fazer valer aquela justiça. Só que... Alexandre Mendonça também se inscreveu no nosso canal. Seja bem-vindo, meu amado. Muito obrigado pela sua inscrição aí e por ter também saído da Matrix. É uma honra ter você aqui conosco. Então, quando você chega naquele grande dia lá... Ah, e tem um detalhe, tá, gente? Eu já falei disso em outra live. Eu até mostrei o trecho lá que... Que embasa o que eu vou falar pra vocês agora. Não são todas as pessoas que vão passar por aquele grande dia. Pelo julgamento. Pelo julgamento. Entendeu? A pessoa, sim. Ela já tem um relatório dela, né? Mas você teve uma vida ali íntegra. Direitinho. Viveu. Ajudou seu próximo. Era íntegra que eu queria lembrar. Era íntegra a palavra? Ah, tá. Uma vida íntegra. Eu vi falando... Ah, tá. É isso aí. Você falou se você é tudo certinho. Estou certinho. Íntegra. Pô, uma vida íntegra. Uma vida correta. Aí sim. É. Aí, o que acontece? A pessoa tem a vida íntegra, corretinha, direitinho, bonitinho. Então, o seu ajustador e o ser afim que tá ali acompanhando a sua vida, ele já sabe do que tá acontecendo. Quando você vinha a falecer, o relatório ia chegar lá, os terceiros dias, não, não. Não tem muito o que julgar aqui, não. Tá tranquilo. É. Ela pode ter... Ela chegou ao nível de alcançar a ressurreição terceiro dia? Ah, chegou. Legal. Terceiro dia? Ó. Ajustador, vai pra Díviton. Daqui a pouco você volta. Daqui a três dias você volta lá. Vai lá, recebe seus cumprimentos. Vai lá falar com Deus. Que dá uma... Vai lá falar com o patrão, né? Ele vai lá falar com o patrão primeiro. Aí, fala com o 01. 01, vai lá, né? Tudo bom? Ó. Parabéns aí. Dá um tapinha nas costas. Parabéns, meu filho. Agora volta lá. E aí, passa por todos os ajustadores que já estão fusionados. Paulo Andrade. Seja bem-vindo, minha amada. É um prazer ter você aqui. Se estiver na live assistindo a gente, com a sua honra aí, a honra da sua presença, dê um ok pra gente poder ver que você tá aqui, ok? Então, quando o ajustador, ele vai, a pessoa vai voltar o terceiro dia, ele vai, tem três dias pra poder conversar com o pai, ele vai lá pro 01, conversa com o patrão. Aí depois ele volta, passa pelos super universos, recebe o abraço caridoso dos seus irmãos ajustadores que já estão fusionados. depois passa pelos universos locais, também recebendo as gratificações, as parabenizações dos ajustadores que estão no universo local. Volta e se funde com o seu, com a alma do humano que ele tava acompanhando. Leandro, eu tenho uma dúvida, olha só. Eu conheço duas pessoas. Você sabe que eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que ele tem um problema? Qual problema? Ele tem um problema mental. Ah, tá. Sabe quem é? Acho que sei. O ajustador habita nele ou não? Mas eu também conheço... Ó, ouvir o que ela perguntou? Eu tenho um sobrinho, eu tenho uma amiga que tem um sobrinho que tem problema mental. O ajustador habita nele? Você lembra da pessoa, né? Acho que sim. Então, espero que lembre. Então, quero saber se o ajustador habita nele, no seu modo de pensar ou pelo que você acabou de ler. E eu conheço também uma criança que devido a algo que a mãe fez, né? Nasceu problemática e vive vegetando até hoje. Não tem ajustador ali? Ela tá vegetando. Tá vegetando. Nasceu já sim. Nasceu já sim. Ela tem como voltar? A funcionalidade normal? Não. Então, não tem ajustador. Que isso? Então, a pessoa já nasceu sem ajustador e tá sem ajustador vegetando em cima de uma cama até hoje? Não é considerado mais como humano. Então, nunca foi. Porque já nasceu assim. Mas ela tem alma. Tá. E qual é esse processo, então? Ela vai ter que viver lá em Moronça. Ela nasceu aqui. Mas lá em Moronça, como ela é uma criança, ela lá em Moronça vai ter que ter a vida dela como um ser vivo. Um ser mortal. Vai ser dada a oportunidade a ela. Agora, se vai ter um ajustador lá ou não, aí eu não sei. Eu teria que dar uma lida pra poder entender. Agora, a outra parte que a Verona perguntou, os deficientes mentais não têm salvação. Quero ser um animal... Não só quero me fundir com nada. Quero ser um animal puro. Os deficientes mentais não têm salvação. Não têm chance. Jesus teve experiência com isso. Os deficientes não têm alma. A alma eles têm. Eles não têm ajustadores. É isso que eu estou falando agora, né? Verdade. Os deficientes mentais como ficam. O livro diz. Os deficientes mentais, aí a gente entra na parte da aberração do intelecto. Já que já chegamos... A Verona ficou nessa dúvida e já levantamos essa tese, vamos ver aqui agora essa aqui, a parte da aberração do intelecto. Eu separei aqui, ó. Isso aqui não está no livro de Urântia. Isso aqui, essa interpretação aqui não está no livro de Urântia. A única passagem que fala sobre aberração do intelecto no livro de Urântia é essa passagem aqui, né? Ó. É por meio da aberração do intelecto ou por causa de destruição parcial do mecanismo do cérebro. Mas eu encontrei uma pesquisa da... Aqui, a fonte é essa aqui, ó. É uma tese, né? Medicina Legal nas Teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O tema é o encontro entre medicina e direito, uma das condições de emergência da psicologia jurídica. Esse aqui é o link, está na descrição já, tá? Quem quiser depois acompanhar aí e ver essa página aqui. É uma página sobre teses de psicologia. Quem que chegou? Luciano Senna. É o nosso amigo Luciano Senna se inscrevendo. Muito obrigado, Luciano. Seja bem-vindo fora da Matrix, meu amado. Que é o ajustador. Cheguei tarde. Farofeiro chegou tarde, hein, Farofeiro? Já são 11 horas e já era pra estar dormindo, né? Já que você é um rapazinho novo, né? João Felipe também se inscreveu no nosso canal, saindo na Matrix. Seja bem-vindo, João Felipe. É o maior momento em você aqui conosco. Então, vamos lá. Quem é o ajustador? Depois eu explico sobre isso aí, valeu, meu querido? Vamos primeiro aqui no ritmo que a gente está, pra gente não se perder. Então, como eu falei, né? Isso aqui é uma tese que uma pessoa fez, né? De ser pra colação de grau, sobre um tema muito grande lá, muito vasto. Mas eu peguei só o trecho que fala sobre as aberrações do intelecto. Vamos lá. Vamos ler aqui pra saber o que é aberração do intelecto. Por outro lado, a degeneração atua também sobre o cérebro e a medula. O que, de acordo com a teoria da correspondência entre o cérebro e os atributos psíquicos proposta por Gal, desculpa, ocasiona aberrações do intelecto e dos sentimentos morais. A degeneração rompe a harmonia do funcionamento cerebral, causando efeitos anômalos que são resultado das disfunções orgânicas do cérebro. Por exemplo, defeitos nos processos de raciocínio, medos irrisórios, sandices extravagantes, abandono da família, onanismo, não sei o que é isso, verborragia, eu sabia, mas esqueci, perversão sexuais, estados oscilantes de depressão e exaltação, vaidade, pretensiosidade, atitudes não esperadas socialmente como gargalhar em velórios. tais características estão presentes apenas nos débeis e desequilibrados, pois a maioria dos idiotas e imbecis tem o intelecto e o moral totalmente aniquilados. Ou seja, Dona Maria, Minha irmã tem retardo mental, minha irmã tem retardo mental, ela fala, canta, se comunica, mas não tem noção de muitas coisas. Ela deve ter esse, deve fazer parte desse nicho, dessa aberração de intelecto. Ela não tem mais aquela moral intelectual para poder agir como um ser humano normal. Então, nesses termos de aberração do intelecto, o agitador também pode ter a permissão, de deixar o humano, o mortal. Entendeu? Aí a gente vem, Patrícia já falou, onanismo substitutivo masculino, interrupção do coito antes da ejaculação, automasturbação masculina, ah sim, então deve ter, deixa eu ver aqui como é que ficou essa aqui. Onanismo. É, interrupção do coito antes da ejaculação, automasturbação manual masculina, quiromania, deve ser baseada na quiromania, quiromania então, Biel Moreira, se tiver aqui nossa live, meu amado, seja bem-vindo e muito obrigado por ter se inscrito no nosso canal. Verborréia, uso de uma quantidade excessiva de palavras e de enorme fluência para dizer coisas de pouco conteúdo ou importância. Verborréia, isso, é isso aí mesmo. pessoa que fala, vai explicar uma coisa, não sei se você lembra, né, porque estava envolvido com política, tinha um senhor lá, aquele coroa que ia lá fazer o negócio de moto, que ia ser professor dos meninos, sim, sim, ele tinha verborragia, ele para falar uma coisinha, ele falava um milhão de palavras no mesmo tempo. Então o que? Aquele ser ali não tem ajustador. Não é que ele não tenha ajustador. Para uma pessoa que, isso aqui é uma explicação humana. Sim, é uma explicação humana, mas vamos levar para cima, porque eu também queria entender a respeito da oscilação de depressão. Existe... Depressão, né, depressão e exaltação. A pessoa se depressiva, depois se exalta, deprecia, e se exalta, deprecia, e se exalta. Aham. E se exalta. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, ou seja, isso aqui é uma explicação científica humana, para a gente poder entender, porque no livro de hoje eu procurei e não tem mais nada que explique o que seria, a aberração do intelecto. Só essa parte aí. É uma explicação que eu achei mais plausível, mas que vem daqui, é uma tese, Medicina Legal das Teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Isso aqui é uma tese. É uma explicação que eu achei mais plausível para o conteúdo do texto, que a gente estava aqui discorrendo. Eu estou só pegando esse exemplozinho aqui, cadê o... Esse exemplozinho aqui, somente para ilustrar um pouco, para poder a gente ter uma pequena noção do que poderia ser a aberração do intelecto. Aí, eu venho e falo com vocês uma outra situação. Já botamos aqui, já pautamos o... Deixa eu ver se tem alguém novo aqui. Não, todo mundo já foi apresentado. Então, eu coloquei esse termo para poder entender algumas das hipóteses, hipóteses de que poderia justificar uma aberração do intelecto. Nessa nós temos, vamos repetir aqui, né? Defeito nos processos de raciocínio, medos irrisórios, sandícias extravagantes, abandono de família, onanismo, verborragia, perversões sexuais, estados... estados... oscilantes de depressão, exaltação, vaidade, pretenciosidade, atitudes esperadas socialmente, não esperadas socialmente. Aí, vamos nesse ponto aqui, atitudes não esperadas socialmente. Existem pessoas que têm graves problemas psicológicos, como, por exemplo, a pessoa, ela não consegue fazer, não consegue compreender o que é bom pra ela e acaba escolhendo o que é ruim. Tem pessoas assim e não são poucas, são muitas. Geralmente, essa pessoa, ela sofre de um conjunto de... de... como é que eu não preciso dar, gente? Distúrbios mentais. Ela sofre de um conjunto de distúrbios mentais que leva a ter várias escolhas morais que são contrárias do que é o padrão normal do ser humano. Por exemplo, se eu venho e você faço um carinho, auto... Claro, tô dizendo familiar, não é qualquer pessoa da rua, né? Um homem, ela faz um carinho e você na rua que você não conhece o homem. Você tem que ter uma reação. Mas eu sou seu pai, sou seu esposo, sou seu filho. O filho vai na mãe, faz um carinho. A mãe, não quer esse carinho não, rejeita... Não tem lógica. A mãe vai fazer o quê? Vai fazer um carinho de volta. Se o marido vai na esposa, faz um carinho. Ah, eu tô pensando em alguma coisa. Não, a pessoa é uma vida normal. Eu faço um carinho na minha esposa. Ela, poxa, vai retribuir o carinho com o carinho. Isso é uma coisa normal. Entendeu? Não sei que o cara seja safado lá e faz carinho na mulher pra poder ter outros pensamentos, né? Ter outros... Sem crescer. É. O cara já pulou a cerca, aí chegou aí cá e falou, carinho, a mulher... Hum... O que é isso aí, rapaz? Que negócio é isso aí? Essa situação, ela se encaixa nesse estado, essas atitudes não esperadas socialmente. Porque você é. O que é isso? Aí é que eu vejo que tem muitas pessoas em nosso mundo que aparentemente são normais, mas que já pode não ter mais o estador há muito tempo. Aí é que vem aquela questão que eu falei com vocês. Deixa eu botar aqui pra cima de novo. Limite do amor a ponto do ajustador te abandonar. Será que ainda assim o amor do pai nos alcançaria? Mesmo sofrendo dessa aberração do intelecto, o amor do pai nos alcançaria? Vamos ler um pouquinho mais pra baixo? Mas antes de ler um pouquinho mais pra baixo, agora eu botei aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Agora a gente vai falar sobre esse assunto aí. É possível para nós amar a Lúcifer? Será? Ou não? não? Ou não? Legenda por Sônia Ruberti